Está começando o Minuto Hortolândia, um giro de notícias para deixar você bem informado. O último sábado foi dia de festa para homenagear os papais hortolandenses. A segunda festa do Dia dos Pais agitou o Parque Lago da Fé e reuniu cerca de 3 mil pessoas para curtir diversos shows e apresentações culturais. Quem passou por lá ainda curtiu a feirinha de produtos artesanais com os empreendedores da economia solidária e aproveitou uma deliciosa praça de alimentação. E o mais importante, pais e filhos aproveitaram juntos um dia especial. Esta semana a prefeitura realizou a formatura de 40 alunos do curso de corte, costura e modelagem dos programas Capacita Hortolândia e Mulheres IFSP do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. O destaque do evento foi o desfile apresentado pelo coletivo Mulheres Fashion, composto pela das próprias alunas do curso, com peças customizadas e inspiradas nas décadas de 50 e 60, abrangendo a moda feminina e também acessórios para animais de estimação. Os cursos promovem a qualificação com foco na geração de renda. Hortolândia continua a ampliação do quadro de servidores da saúde para melhorar o atendimento à população. A prefeitura contratou neste ano 17 profissionais da área de farmácia. Com essas novas contratações, o município amplia a equipe farmacêutica para 56 profissionais. Mais agilidade para os usuários da rede municipal de saúde. E para finalizar, uma novidade! Hortolândia ganhará um centro de eventos! A área, de cerca de 70 mil metros quadrados, que fica embaixo da Ponte da Esperança, está se transformando em um centro para eventos artísticos e culturais. O local está na primeira etapa da obra e já recebe piso intertravado. Nesta primeira fase, prevê ainda uma área de estacionamento, que terá uma usina de energia fotovoltaica, com placas instaladas na cobertura do estacionamento. Uma cidade inteligente e inclui cultura, lazer e qualidade de vida para a população. O Minuto Hortolândia fica por aqui! Para mais informações, você já sabe! Acompanhe nossas redes sociais e até a próxima semana!